Aula número 76, o Ateneu, de Raul Pompeia. Mas antes, a título de abertura, Camões, Canto Nono, Ilha dos Amores. Ó que famintos beijos na floresta e que mimoso choro que soava, que afagos tão suaves, que ironesta, que em risinhos alegres se tornava, o que mais passam na manhã e na sexta, que Vênus com prazeres inframava, melhor é experimentá-lo que julgá-lo. Mas julgue-o, quem não pode experimentá-lo? O Ateneu, Raul Pompeia. O livro da editora Nova Cultural Limitada. Capítulo 3º, 3. Durante os dias em que se seguiram, Sanches esteve frio. Tive medo de perdê-lo. Deu-me as lições sem uma só das intragáveis ternuras. Espremia-se brevemente entre enfesado e triste. Suspeitei uma revolução de caráter e julguei ter achado o que me convinha, um amigo moderado que me livrasse dos vexames da vida ecologial dos pequenos. O caso era outro. Sanches compreendera que a ingenuidade tinha contaminado os zelos do seu ensino. Manobrava, então, para voltar à carga. Entretanto, deu-se o cuidado de insistir na preparação edificante. Inventou uma análise dos usíadas. Livro de exame, cuja dificuldade não cessava de encarecer. Guiou-me ao canto nono como a uma rua suspeita. Eu gozava criminosamente o sobressalto dos inesperados. Mentor levou-me por, diante das estrofes rasgando na face nobre do poema, perspectivas de bordel a fumegar alfazema. Bárbaro! Havia um traje de modéstia sobre a vontade do vocábulo. Ele rasgava as túnicas de alto a baixo, grosseiramente. Fazia do meneio gracial de cada verso uma brutalidade de ofensiva. Eu acompanhava-o sem remorso. Reputava-me vagamente vítima e me dava a crueldade submisso, adormecido na vantagem da passimidade. A análise aguilhoava as rimas. As rimas passavam, deixando a lembrança de um requebro imprudente e o ar severo do Sanches imperturbável. Tomava cada período, cada oração, altamente com o ademã sisudo do anatomista. sujeito, verbo, complementos, oração subordinada. Depois, o significado, zaz! Um corte de escapeulo e a frase rolava morta, repugnante, desentranhando-se em podridões infectas. O Ateneu de Raul Pompeia é considerado, pela crítica e por esse professor também, um dos melhores romances da literatura brasileira de todos os tempos. Ele retrata a vida colegial. Um preâmbulo. Pela Constituição anterior, o ensino primário era obrigatório, que era resumido em quatro anos do grupinho escolar. Mais tarde, com a nova Constituição Federal, o ginásio se incorporou também ao estudo obrigatório. E a isso nós chamamos de ensino fundamental. No passado, e no tempo do Ateneu, estou dizendo a segunda metade do século XIX, nem todas as cidades oferecia o estudo colegial aos alunos, partindo do ginásio. ginásio e colégio. Então, as crianças que podiam ter facilidade econômica para tanto, procuravam o estudo no internato. Havia o internato masculino e o internato feminino. E o internato podia ter a fama de ser também um grande templo do conhecimento. E para lá iam também e crianças em São Paulo, no Rio de Janeiro, nas capitais, Curitiba. Havia internatos que ofereciam do melhor estudo, segundo a propaganda da época, para os jovens. O romance de Raul Pompeia é a negação de tudo isso. Ele cuida do jovem que com 11 anos vai ao internato, que talvez é ele mesmo, o Sérgio é o próprio Raul Pompeia, que vai ao internato no momento em que ele vai encontrar-se com a vida e tudo se resume em um verdadeiro desencontro. Um diretor, Aristarco, que era uma parada hipócrita, insensível e inculto. Os professores, com exceção de um conferencista que ao proferir uma palestra ofereceu no livro as próprias ideias do autor, quer dizer, uma palestra sobre a arte literária, de cultura. Mas Raul Pompeia, em termos de psicologia, até então nada houvera no país que pudesse igualar. Mesmo Machado de Assis, com todos os seus romances profundos da psicologia humana, não chegou ainda a psicanálise de Raul Pompeia. Os colegas, com exceção de um, maldosos, invejosos, violentos e agressivos, Mânlio, Egbert, Sanches, Malheiro, Barbalho, Franco, Bento Alves, Bento Alves era uma exceção. são personagens que se encontra até hoje na sua vida à medida que você vai ao seu emprego, às suas tarefas, aos seus estudos, depois que se forma. O internato funcionava como um cadinho do mundo. Embora houvesse 80 pessoas, 80 alunos ou 100 alunos, mas cada um vai representar na história da vida de quem passou pelo internato um personagem. Quem já fez o internato conhece perfeitamente o mundo, porque no internato, no internato resume-se a história da humanidade, dos seres humanos. É um ambiente fechado, um ambiente em que se luta para sobreviver e é nesse terreno que Raul Pompeia, sem humor, sem nenhuma piada sutil, tudo é azedo, amargo e uma profunda análise do inconsciente humano. Freudiano antes de Freud. Vamos interpretar esse texto que eu acabei de ler que tiramos do terceiro capítulo. São apenas vinte linhas. Vamos reler o texto. Durante os dias que se seguiram, Sanchis esteve frio. Tive medo de perdê-lo. perdê-lo porque Sanchis o protege da agressão de outros maiores. Deu-me as lições sem uma só das intragáveis ternuras. É uma antítese. Ou é ternura ou é intragável. Então, eu posso deduzir já o que seja intragáveis ternuras. Inicia um assédio sexual e a ternura é intragável. Exprimia-se brevemente entre enfesado e triste. Enfesado é sem força. Por exemplo, uma grama enfesada pequena que não se desenvolveu ainda. Então, entre enfesado e triste. Os dois termos enfesado e triste são antitéticos, são coerentes. Suspeitei uma revolução de caráter e julguei ter achado o que me convinha. Um amigo moderado que me livrasse dos vexames da vida colegial dos pequenos. A frase expressiva. Que me livrasse dos vexames da vida colegial dos pequenos. Os pequenos poderiam ser abusados pelos grandes. e Sanches talvez seja ou talvez fosse um instrumento de defesa do Sérgio que está narrando na primeira pessoa. O caso era outro. Não era só, então, uma defesa dos pequenos. O caso era outro. Sanches compreendera que a ingenuidade tinha contaminado os elos de seu ensino manobrava, então, para voltar à carga. Entretanto, deu-se o cuidado de insistir na preparação edificante. Inventou uma análise dos dos osíadas. 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 Pronto. É o que o Sanches quer. A análise dos osíadas, o Sanches vai direto no capítulo, no canto nono. E o canto nono é a ilha dos amores. A ilha dos amores é uma ilha paradisíaca que os deuses colocaram no caminho de retorno dos portugueses, depois que chegaram as Índias de volta para Portugal. Talvez assim, uma ilha criada no oceano. Uma ilha com águas, lagos, bosques, frutas, florestas e ninfas. As ninfas. As ninfas nuas ou seminuas. Caçando, porque essa era a instrução de Vênus. Caça, vai atrás e caça. E os portugueses estarão então, sem dúvida nenhuma, seduzidos pelas ninfas. Como o canto nono é erótico, é esse trecho que interessou o Sánchez para agora dar uma aula ao menino Sérgio, menor do que ele. Inventou uma análise dos Osíadas. Livro de exame. Bom, o autor está dizendo que os Osíadas é livro de exame. No tempo que a terra era redonda, de fato, Os Osíadas era um livro de exame na escola e para o vestibular. Não havia vestibular nesse país em que não caía um poema dos Osíadas para análise sintática. É isso que está falando o Sérgio. Livro de exame cuja dificuldade não cessava de encarecer, ou seja, Sánchez encarecia a dificuldade, ou seja, aumentava, exagerava as dificuldades do trecho. Guiou-me ao canto nono como a uma rua suspeita. Você já sabe que o canto nono é erótico e tem a rua é suspeita. eu gozava criminosamente o sobressalto dos inesperados. Mentor, ou seja, professor, mestre, levou-me por diante das estrofes rasgando na face nobre dos poemas perspectivas de bordel afumegar alfazema. Bordel afumegar afumegar emitir fumaça como se fosse emitir fumaça alfazema uma planta cheirosa da qual se faz perfume. Tudo isso o erótico. Então, observa a expressão perspectivas de bordel afumegar alfazema. E ele dá uma frase bárbaro. Havia um traje de modéstia sobre a verdade do vocábulo. Ele rasgava as túnicas de alto a baixo grosseiramente. Explicava grosseiramente o significado de cada trecho. Fazia do meneio gracial de cada verso, da beleza, do meneio, do entorno, da beleza da beleza rítima de cada verso, uma brutalidade ofensiva. É o que ele queria. Eu acompanhava o sem remorso, reputava-me vagamente vítima e me dava crueldade submisso, adormecido na vantagem da passividade. A análise aguilhoava as rimas, cutucava as rimas como se fossem agulhas. as rimas passavam deixando as lembranças de um requebro, de um trejeito impudente e o ar severo do Sanches imperturbável. Tomava cada período, cada oração altamente com o ademã, o ademã, a palavra não é brasileira, não é portuguesa, nós não conhecemos na nossa língua. Ademã é francês, significa trejeito com o ademã cisudo do anatomista, aquele que disseca, está dissecando a estrofe como um anatomista, está dissecando a estrofe como um anatomista, sujeito, verbo, complementos, orações subordinadas, depois o significado, zaz, um corte de escapelo, aquele punhal de corte, e a frase rolava morta, repugnante, desentranhando-se em podridões infectas. Aquelas dificuldades e a oração principal e a subordinada e a coordenada e o nome, e a oração começa aqui e continua a colar e termina no fim, joga as orações e as terminam como se fosse um cadáver infecto, ou seja, está dissecado o soneto, desculpa, está dissecado a estrofe camoniana. Vamos imaginar qual a estrofe Sanches escolheu para interpretá-la ao menino Sérgio. não esqueçamos que o Sérgio é menor, 11 anos de idade, e o garoto é maior, diríamos 13 anos de idade, 14 anos de idade. A nossa imaginação chega à estrofe número 82 do canto terceiro Deus os íadas, a ilha dos amores. já não fugia a bela ninfa, tanto por se dar cara ao triste que a seguia, como por ir ouvindo doce canto as namoradas mágoas que dizia, vou vendo o rosto já sereno e santo, toda banhada em riso e alegria, cair-se e deixa aos pés do vencedor que todo se desfaz em puro amor. É o texto erótico, sensual. Vamos lá ver. Essa maneira que Camões inicia a estrofe, ele já fez isso em algumas outras oportunidades. Essa frase já não fugia a bela ninfa da ideia que continuava sem fugindo. Já não fugia tanto por se dar cara, etc. Então, a ideia é essa, olha, a ninfa continuava fugindo. Tanto para se dar, não tanto para se dar cara ao triste que a seguia, não por isso, não é por isso que ela continuava fugindo. Nem tanto, mas como por ir ouvindo doce canto. Se eu não interpretar assim, não dá para interpretar o sentido do texto. Enfim, a virgem, a ninfa, continuava fugindo, não propriamente para não dar cara com o herói português, para não encontrá-lo frente a frente, mas o que ela queria era ouvir o doce canto dele, porque o herói está falando, cantando a ninfa, jogando palavras de amores, palavras sensuais, palavras de afeto, correndo atrás dela, e isto é que ela queria ouvir. já não fugia a ninfa tanto por se dar cara ao triste que a seguia. Sujeito do verbo seguir é esse que, triste que a seguia. Numa prova de vestibular, não vai me dizer que o sujeito ele seguia é o triste, não, o triste ou qual triste que é o que, a seguir. atente para isso. Como por ir ouvindo doce canto as namoradas mágoas que dizia, o doce canto está em um aposto as namoradas mágoas que dizia, que ele dizia, o triste que está correndo atrás da ninfa. Vamos ver a interpretação que Sanches deve ter feito da palavra banhada. Eu vou fazer dois exercícios aqui. Primeiro, eu vou declamar de uma maneira e depois vou declamar de uma outra maneira que é aquela que, possivelmente, Sanches achou mais erótica. primeira maneira. Vou vendo o rosto já sereno e santo, toda banhada em risos e alegria, cair-se e deixa aos pés do vencedor, que todo se desfaz em puro amor. Segunda leitura, mais erótica. E por que mais erótica? Você leu lá no texto do Raul Pompeia, você leu que ele fazia do meneio grácio de cada verso uma brutalidade ofensiva, rasgando a face nobre do poema, perspectivas de bordel, afumegar alfazema, bordel, bárbaro. Então, veja a segunda leitura que ele deve ter feito. envolvendo o rosto já sereno e santo, toda banhada, em riso e alegria cair-se e deixa aos pés do vencedor, que todo se desfaz em puro amor. Por essa segunda leitura, a palavra em riso e alegria não está presa banhada, não é toda banhada em quê? Em riso e alegria está preso a cair-se e deixa, então seria mais ou menos assim, cair-se e deixa aos pés do vencedor em riso e alegria. Em riso e alegria que todos se desfazem por amor. Mas eu colocando como fez o Sérgio a palavra banhada, um predicativo dela, simplesmente, em que riso e alegria não completa banhada, mas é adverbio, adjunto adverbio de cair, esse banhada tem um outro significado. Esta interpretação de fazer da palavra banhada independente, quer dizer, em riso e alegria não completa banhada, mas completa cair-se e deixa aos pés do vencedor, é o que o menino Sanches pretende fazer. E é assim que no livro de Raul Pompeia nos ensina ou nos comunica, já que ele fazia das frases perspectivas de um bordel a fomegar alfazema. Volvendo o rosto já sereno e santo. Esse volvendo é um gerúndio. Então, oração subordinada adverbial temporal. Ou seja, quando volveu o rosto já sereno e santo toda banhada, em riso e alegria, cair-se e deixa aos pés do vencedor. Que todo se desfaz em puro amor. O objeto direto do verbo desfazer é a partícula ser. que todo se desfaz em puro amor. Desfaz a si mesmo. Vencedor que todo se desfaz em puro amor, sujeito de desfaz é o quê? Não é vencedor. Vencedor o qual todo se desfaz em puro amor. mais uma estrofe de Osusíadas, canto nono, estrofe 83, A Ilha dos Amores. O capítulo que Sanches está analisando para o menino Sérgio, tal qual nos relata Raul Pompeia em seu livro O Ateneu, Ó, que famintos beijos na floresta e que mimoso choro que soava, que afagos tão suaves, que ironesta, que em vizinhos alegres se tornava, o que mais passa na manhã e na sexta que Vênus com prazeres inflamava, melhor experimentá-lo que julgá-lo, mas julgue-o quem não pode experimentá-lo. Certamente essa palavra choro no segundo verso é expressiva para que quer o garoto na explicação do poema. ó, que famintos beijos na floresta e que mimoso choro que soava. Se a palavra é mimoso, é suave, é terno, é delicioso, é acalanto, como é que que pode ser choro. O choro é triste, o choro é diverso da ternura, é desespero. É que essa palavra choro é um choro mimoso. Há o choro da alegria e é o choro do prazer sensual. e é isso que Camões quer nos dizer e que mimoso choro que soava. Li num livro há muito tempo em que o autor acha que se a palavra choro foi um erro de tipografia que seria coro e que mimoso coro que soava. Mas longe disso, longe disso. É choro mesmo. É o choro do prazer. pode perguntar a Camões e ele vai responder que é o choro do prazer. E o menino Sérgio também vai dizer que é o choro do prazer porque ouviu isso de Sanches. Ó que famintos beijos na floresta e que mimoso choro que soava que afagos tão suaves que ira honesta ira honesta a violência a ira do desespero sensual ira honesta que em rizinhos alegres se tornava o que mais passa na manhã e na sexta ou seja, na tarde na manhã e na tarde no dia inteiro que Vênus com prazer inflamava com sua flecha excitava com sua flecha melhor experimentá-lo que julgá-lo mas julgue-o que não pode experimentá-lo aí entra novamente a interpretação sensual eu posso meramente interpretar os dois últimos versos assim melhor experimentá-lo que julgá-lo mas quem não tem possibilidade de imaginar o que aconteceu naquela ilha paradisíaca fique julgando fica imaginando fica imaginando o que possa ter acontecido é uma interpretação mais suave mas se eu agravar um pouquinho a interpretação melhor é experimentar o prazer sensual do que julgar julgar quer dizer fazer afirmações fazer referências se é possível aquela relação aquela outra com quem ou com outro e com alguém e ficar julgando ficar criticando ficar fofocando as relações alheias aquele que não tem a relação sensual melhor fique julgando é muito melhor experimentá-lo do que ficar no julgamento lhe recentemente num livro que cuidava de outras coisas que ninguém sabe quando o homem começou a falar eu sei o homem começou a falar quando ele começou a ser homem a única diferença entre os animais e o homem é a fala é a linguagem é a linguagem do presente do passado e do futuro podendo mentir entre o presente o passado e o futuro podemos podendo questionar imaginar mentir falar a verdade tentar tentar convencer tentar negar tudo é palavra os animais se comunicam de maneira diferente só no ato só no instante da ação o homem pode se comunicar em qualquer circunstância eu respondo aquela pergunta o homem começou a falar quando começou a ser homem estrofe número 70 do canto nono de os usíadas sigamos essas deusas e vejamos se fantásticas são se verdadeiras isto dito velozes mais que gamo se lança a correr pelas ribeiras fugindo as ninfas vão por entre os ramos mas mais industriosas que ligeiras pouco e pouco sorrindo e gritos dando se deixam ir dos galgos alcançando a minha pátria é a língua portuguesa para a minha pátria ligação marx até a minha pátria a minha pátria para a minha pátria